E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como trocar seu HD do seu PC. Primeiro, vamos desparafusar esse parafuso que prende ele. Beleza? Despluga aqui esse cabo de dados SATA e o cabo de força também. Depois disso, é só retirar ele e agora substituir pelo novo. Aqui vai se encaixar da mesma maneira. Você vai colocar desse jeito aqui. Tá vendo aqui o buraquinho dos parafusos? Você vai ajustar ele aqui e depois só parafusar. Parafixar ele e não ficar batendo dentro do computador. Beleza? Agora é só conectar o cabo de força de alimentação. Ó, se o seu computador, o seu computador, servidor, se ele tiver essa entrada aqui, a SATA, tá vendo que ele tem um Lzinho aqui ó. É só você encaixar certinho aqui ó, não tem erro. Agora a entrada de dados aqui, o cabo de dados é o mesmo padrão, tá vendo? Só encaixar aqui, agora fechar a máquina e acabamos o trabalho aí gente. Tchau. Tchau.